O Centro Esportivo Alagoano recebe o líder da competição, o Atletic, com uma missão difícil, tirar o 100% de aproveitamento deles. Esse é o tema do vídeo de hoje, então solta a vinheta e vamos para o vídeo. E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. E no programa de hoje a gente vai falar sobre esse pré-jogo, esse é o nosso pré-jogo temático. E a gente vai mostrar aqui as duas opções de escalação do Christian de Souza. Eu vou dar a minha opinião, tendo em vista o que eu acho que seria interessante ou não, e o que eu acho que vai casar com o que o Christian vai colocar dentro de campo. Tá certo? Pra quem me acompanha há muito tempo, pra quem acabou me acompanhando essa semana, percebeu que esse pré-jogo iniciou na quinta-feira, se eu não me engano. Eu trouxe aqui o raio-x do adversário, então meio que os vídeos se complementam, tá? O de antes de ontem, o de ontem e o de hoje. Então, eu convido você a assistir, né? Pra você saber o porquê que o Atletic vem tendo sucesso, por onde o Atletic gosta de jogar mais, quais os pontos fortes da equipe, tá? E com o que o CSA tem que se preocupar. A gente vai passar aqui no vídeo de hoje sobre isso, mas no vídeo de quinta-feira eu, inclusive, utilizei imagens também pra ficar bem mais visual pra vocês. Tranquilo, meu povo? Tudo pra deixar você muito bem informado sobre o que pode ser a partida. Antes da gente começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo 4, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Você vai pro jogo, eu vou e vou levar a família todinha, tá? Então, eu espero um bom público. Deixa aqui nos comentários se você vai. E, independente, deixa aqui o que você acha que vai ser a partida. O CSA ganha, o CSA empate, o CSA perde. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é sempre muito importante. Tranquilo, meu povo? Agora vamos embora para o vídeo. Meu povo, o CSA vai enfrentar uma equipe que vem fazendo muitos gols, né? Apesar do último jogo ter vencido por um placar magro, mas ainda não passaram em branco na competição. Óbvio, venceram todos os jogos, né? Mas tem uma média de gols alta. E o CSA também vem sofrendo muitos gols. E o sistema defensivo ser muito frágil auxilia, né? Para que isso aconteça. Então, uma das alternativas é o CSA ir com três zagueiros. Então, não acho nenhuma loucura o Christian colocar os três zagueiros. Eu coloquei aqui as opções que eu acho mais interessantes. Eu coloquei aqui no gol o goleiro David. Pelo Tomazella não ter se mostrado muito... Por não passar tanta confiança, assim. Eu acho que goleiro é confiança. Muita gente desconfia também do David, né? Mas o David é um goleiro que conhece a competição. Ele veio para ser o titular. Eu acho que embaixo das redes ele é um bom goleiro. O problema, eu acho que é como todos os goleiros do CSA, né? Tem problema para sair do gol também. Ele tem uma falha ali contra o CSA no início do ano. Mas eu acho que poderia ter essa oportunidade. Se não fosse ele, seria o Yuri. Então, tá aí. São essas três opções que o CSA tem, né? Eu iria de David. Mas, inclusive, você pode deixar aqui nos comentários a sua opinião. Pode discordar de mim, tá? Quanto mais comentários tiver, melhor. E eu leio tudo, respondo todo mundo. A gente sempre cria essa comunidade bacana. Na lateral, eu fui de Lucas Marques. Porque é o que está sendo utilizado. E aí, como são três zagueiros, eu coloquei aqui Almir Luan, Wellington, Matheus. O zagueiro novo que veio do Náutico, né? Não tão novo assim, ele tem 29 anos, se eu não me engano, 28 anos. Conhece a competição. Já tem histórico de acesso também. Inclusive, ele e o Xuxa e o David têm histórico de acesso pelo Botafogo de São Paulo. Então, ele já seria a minha opção aqui no lado esquerdo. E eu coloquei aqui o lateral Eric, tá? Já que você vai ter três zagueiros, eu coloquei laterais que apoiem muito bem. Tanto o Eric quanto o Lucas Marques, eles apoiam bastante, tá? Então, essa seria a minha opção. Mas, eu não duvido nada. O Bruno Cardoso vem tendo muita oportunidade, tanto de zagueiro quanto de lateral. Então, não sei se pode pintar o Bruno Cardoso aí ou o Dalpian. O Dalpian, no último jogo, entrou jogando no meio, né? Assim, são coisas que podem acontecer. Eu acho que o mais interessante aqui seria isso. Porque o CSA tem problema no seu sistema defensivo. E pra quem assistiu o meu vídeo, viu que o Atletic utiliza muito. Os corredores laterais são muito utilizados. Principalmente o lado direito, com o Inayam, o Torrão, né? Então, são muito rápidos. E as jogadas saem muito bem coordenadas. É um time muito bem treinado, a equipe do Atletic. Então, o Eric sozinho aí, eu acho que ele pode sofrer. Mas, já que você tem três zagueiros, você tem ali o Eric. Mas, você também tem o Matheus, né? Pra dar essa assistência ao zagueiro, zagueiro, né? É aquele zagueiro que chega junto, né? Que a gente espera que chegue mesmo. E no meio, eu coloquei aqui, por falta de opção, de primeiro volante, Eu coloquei o Marlon. Ah, Paulo, mas eu acho que o Burga joga de primeiro volante. O Burga não vem sendo nem relacionado. Então, assim, eu não sei como é que vai ser a situação, né? O CSA deve ir atrás de um primeiro volante, acredito eu. E, por enquanto, tá usando o Marlon. Eu não gosto. Não venho gostando das partidas do Marlon. Mas, ele tá aí. Eu coloquei aí. Simplesmente, por falta de opção. E, porque eu acho que Valoura e Xuxa não têm condições de jogar junto. Tá? Deixa o meio muito exposto, né? O Valoura não tem mais essa condição aí de tá ajudando na marcação. Ele até cerca ali e tudo mais. Mas, você percebe que ele não tem condições físicas mais disso. Mas, ele tem um bom passe. Ele ajuda muito na saída de bola. Então, eu colocaria o Valoura um pouquinho mais à frente por ele ter essa capacidade no passe, essa visão de jogo muito apurada. Por que não colocar o Valoura um pouquinho mais à frente como ele jogou no jogo passado? Ele jogou um pouco mais à frente. Ficou um pouco sumido? Ficou um pouco sumido. Mas, enfim, é uma tentativa. E, aqui, um Favela de segundo volante. Jogou muito na partida passada, o Pedro Favela. Tá? Então, eu colocaria ele aqui. Ele é um perfil mais porradeiro que o Marlon. A gente percebe que ele marcando, ele chega mais junto. E, ele tem a jogada aérea que é muito interessante. Ele pisa muito bem na área. Então, eu colocaria esse meio aqui de novo. O Marlon tá aqui por falta de opção, na minha visão. Já que o Almir Luan está aqui. O CSA teria como primeiro volante o menino da base, o Alisson. Já que o Favela tá aqui como segundo. Não tem Dudu Miraíma. Enfim, esse seria o meu meio de campo. E, no ataque, e o Uritank e o Thiago Marques? Porque ainda não saiu a lista, né? De divulgação. O CSA deve levar mais gente por se tratar de um jogo em casa. Deve vir aí uns 23 relacionados. Se o Thiago Marques estiver bem, eu acho que é o Thiago Marques titular. E, aí, ao lado dele, o Marquinhos. Esse seria o meu time numa escalação com três zagueiros, né? Com essa formação. É isso que eu utilizaria. E não acho nenhuma loucura aparecer uma escalação. Independente se a gente vai acertar ou não. Gosto de trazer isso aqui pra gente ser até uma coisa. Essa formação, esse sistema com três zagueiros, pode ser utilizado. Por se tratar do líder da competição. Por se tratar de um CSA que tem uma fragilidade defensiva. Por se tratar de um jogo muito importante, né? O CSA tem dois jogos em casa. Então, é muito importante que o CSA vença os dois jogos. Independente de quem seja. Então, aqui, um sistema com três zagueiros. Eu não acho nenhuma loucura. Mas, eu também trouxe aqui uma opção. Ignore essas setas, tá? Eu já tirei isso daqui. Mas, é um saco ficar tirando. Eu trouxe aqui também uma opção com três atacantes. E aí, a gente abriria a mão de um zagueiro. E aí, colocariam um atacante a mais. No meio, aqui, abriria uma outra opção. E uma opção que vem sendo muito pedido pela torcida. Que é o Almir Luan como volante. Eu acho que, na zaga, qualquer coisa diferente de Wellington e Matheus. Eu acho que o CSA estaria... O Christian estaria vacilando. Pelo menos, o Matheus a gente espera. E o Wellington é comprovado. Ele é muito mais zagueiro que todos os outros. Tanto em experiência. Tanto em qualidade. Bola aérea é muito melhor. Fez gol na partida passada. Enfim. É o Wellington. E aí, ao lado dele, eu iria de Matheus. Que veio para ser realmente titular. É isso que a gente espera. E aí, você abre um espaço para o Almir Luan jogar de volante. Sendo sincero. Paulo, você acha que o Christian vai fazer isso? Acho que não. Porque ele ainda não fez. Mas, quem sabe? Eu também não achava que ele ia tirar o Marlon aqui contra a Ferroviária. Ele tirou. Colocou o Pedro Favela. Então, quem sabe? Então, eu estou colocando aqui como uma opção. Inclusive, é uma opção que me agradaria mais do que o Marlon pelo futebol que ele está jogando. Eu já falei. O Marlon, eu acho que ele tem um potencial muito grande aqui no CSA. Pelo que ele mostrou no Caxias. Mas, até agora, está muito abaixo. Muito, muito abaixo. E, quando ele entra em campo, ele pouco agrega. Nas laterais, o Lucas Marques segue. Aqui, eu coloquei o Eric por uma preferência. Eu prefiro o Eric. Mas, o Atletic tem um lado direito muito forte. Mas, eu citei muito esse lado direito. Porque, foi muito utilizado contra o Caxias fora de casa. Que eles jogaram fora de casa. Eu não sei se o Eric daria conta aí. Porque, o Eric tem realmente uma deficiência defensiva. Esse lado defensivo do Eric não é tão forte assim. Então, aqui, eu não sei se seria a melhor opção. Mas, com o trato da bola. Chegando mais ao ataque. Eu acho que o Eric é melhor do que Dalpian. E, o Bruno Cardoso é um zagueiro que joga de lateral. Então, praticamente, colocar o Bruno Cardoso aí. É, praticamente, jogar com três zagueiros. Porque, ele não vai passar no meio campo. Né? Mas, enfim. Pode ser uma opção. De resto, não muda muito. Só que, no ataque aí, eu teria o Vitor Leck. Tá? Paulo. Ô, Richard. O Roger. Você não colocaria? Eu daria alguns minutos. Dependendo do que o departamento de futebol entendesse que seria o ideal. Ah, o ideal para o Richard é 10 minutos. Dá os 10 minutos para ele. Ah, o ideal para o Roger é 20 minutos. Dá os 20 minutos para o Roger. Eu acho que tem que ser assim. Você precisa botar esses caras para jogar. Como eu falei no vídeo de ontem, tá? Inclusive, o vídeo de ontem e o de antes de ontem vai aparecer aqui para vocês, né? Assim que acabar o vídeo, vai dar as opções aí. Vocês clicam e assistem sem problema nenhum. Mas eu acho que, sim, tem que dar minutos. Eu coloquei aqui Tomazella ou David, mas já falei aqui a minha opção pelo David, tá? Agora vamos para a tela grande que a gente conversa um pouco melhor. Meu povo, é isso. Tá? O CSA precisa muito da vitória. Eu coloquei no título. É difícil, mas é preciso vencer pela tabela, né? O CSA precisa dessa vitória para sair dessa zona incômoda. E por ter feito um campeonato ruim no ano passado, né? Não ter ficado numa boa colocação, o CSA joga menos jogos em casa. Então, se o CSA pretende aproveitar o mando de campo, a hora é agora. Porque se não vencer, é menos um jogo dentro de casa. E aí você vai ter que recuperar isso fora, né? Eu coloquei no meu Instagram uma probabilidade ali de acesso e de rebaixamento para chocar realmente. Não é para alarmar, mas foi para chocar. Quem viu, viu as porcentagens. O CSA, dentro da probabilidade de rebaixamento, o CSA só perde. Só não tem mais chances do que Londrina, ABC, Floresta, Remo e eu acho que só. São só esses times aí. Depois vem o CSA com 38 pontos alguma coisa de rebaixamento. Aí você pode dizer, Paulo, mas é muito cedo. E eu concordo. E eu coloquei sabendo disso. Inclusive coloquei que mudaria rodada a rodada. Mas eu coloquei para mostrar que a vitória agora é muito importante. Estatisticamente, o campeonato até aqui do CSA tem sido se livrar dessa zona incômoda. Mas caso o CSA vença as duas partidas dentro de casa, a situação muda. Então é preciso que se tenha essa urgência para vencer. Já se passaram muito tempo sem vitória. Já estamos na quarta rodada. Já chegou a hora do CSA conseguir a sua primeira vitória. E já passou da hora de ter essa primeira vitória no comando do Christian de Souza dentro de casa. É isso que eu tenho para esse jogo. É isso que a gente espera. Como eu disse, eu fiz um pré-jogo gigante. Eu praticamente fiz três dias de pré-jogo. Então assistam aqui caso não tenham visto. Se já viram, revejam para relembrar como é que joga a equipe do Atletic. Para vocês terem noção como pode acontecer o jogo. Então é isso meu povo, estamos juntos. Amanhã estaremos lá no estádio Rei Pelé. Acabando o jogo, tem o nosso pré-jogo normal. Vou gravar de lá algumas reações, algumas coisas. Mas o grosso do vídeo vai ser aqui mesmo. Porque eu vou tentar trazer algumas coisas diferentes. Até para não demorar muito para colocar o vídeo no ar. Enfim, a gente vai se ajeitando. Eu já falei, a gente ainda está nessa fase beta de entender como é que vai ser os nossos pós-jogos lá do estádio. E essa semana a gente tem a nossa live pós-rodada como sempre. Aí é um espaço que vocês têm para dar opinião. Sempre tem espaço para dar opinião. Inclusive nesse vídeo deixa a sua opinião. Se você acha que o CSA vence ou não. Mas a gente consegue ter esse papo ao vivo. A gente consegue conversar. É como se fosse uma conversa. Então é isso meu povo, estamos juntos. Amanhã nós esperamos que o CSA consiga essa primeira vitória. Porque como eu disse, é muito importante. Não só para dar moral para o time. Mas pela tabela também. Para o CSA sair dessa zona incômoda. Quanto mais distante o CSA tiver essa zona incômoda. E mais próximo ali do G8. Melhor. Tamo junto. Valeu. E até amanhã. Esperamos que seja um bom jogo. Espero você lá no Estádio Repelé, viu? Tchau.